Música Há fãn lá soro malo durante fulantolo, Primeiro-Ministro Tauru Matanrua quarta-ne hakat bá Palácio Presidencial o dihalo encontro semanal ao Presidente-Republican. Presidente-Republica, Zuzer Amsdor, tahteten, mas que mandato o Itavo-Governo basicamente matou-na, mas precisa ter prioridade para o assunto importante-se-ra, nem durante o ano se ainda finaliza o mandato de matan. O Governo prepara-na uma transição handover, tanto com o dia vai de ano, algo sempre disponível com o dia do Super-Ministro agora, depois, sempre, o Matan Lóquer, né, seguro ao ex-presidente e o Primeiro-Ministro sempre com a atenção, sempre assoromado, sempre apoio a Boatototo, na verdade, ao no ex-presidente, a Caracolhia, a Caracolha, portanto, ao Leija Boatbaratão, para a Tete, o nosso Tete, que é o nome de discurso, dia 20 de maio, né, felicita, agradece. Se festarmos, congratula o Serviço Sirene B, o Itavo-Governo, ralo-ona durante o mandato, mas que assorou o desafio bem. O Primeiro-Ministro está o Matarua, na décima toda, em 2020, durante a crise política, depois mais inundação da Loura-Quedas, depois mais Covid, depois mais guerra na Ucrânia, portanto, o Leija, o Primeiro-Ministro, e da Tete, a Independência, que enfrenta desafios no NEM. Mas, apesar de no NEM, ele consegue rá-lo, gestão do governo e iniciativas, projetos, baracos, lá no Nafate, em gobernação, lá no Nafate. Mas, do Ndali, de Tão, obrigado muito, para o Leija, o Primeiro-Ministro, uma boa também, o Tote, o Leija, a contribuir, uma casa, a governação, a Lá-Quedas. Se o governo, o Há-Quedas falam no Palácio Presidencial, e o âmbito de comemoração da Restauração Independência, da Dela Ruanuluracim Ida, e o Há-Quedas, o Há-Quedas, o Fulano Mayotina. E o momento, o Presidente da República, José Ramo Zorta, e o Primeiro-Ministro, o Taro Matarua, conseguem dar lima para o malo falo, e o Há-Quedas, o Há-Quedas, o Há-Quedas, o Há-Quedas, se o governo, o Há-Quedas, o Há-Quedas, o Há-Quedas, João Bosco Dias, bem-vindo a Ximenes, Ximen.